Ah, quem nunca sonhou em ter uma sala de cinema em casa? Eu sei que muitos de vocês não curtem a ideia de projetor. É por isso que as fabricantes de TV hoje encontraram um meio de atender esse público oferecendo telas de TV gigante. Mas qual a distância correta para você usar uma TV gigante dessa da parede até o seu sofá? E ainda tem alguns pontos que você tem que considerar para manter a qualidade da imagem e o conforto visual. Então vem comigo nesse vídeo que eu te explico tudo. Caros amigos entusiastas de tecnologia de áudio e vídeo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o André Vandone e esse é um tópico, na minha opinião, muito importante hoje, visto que cada vez mais as fabricantes de TVs internacionais estão buscando atrair um público que quer a ideia das TVs gigantes, TVs essas acima do tamanho de 75 polegadas. E a gente já vê aí Samsung, LG, Hisense, TCL oferecendo tamanhos de 85, 98, 100 e até 115 polegadas. E isso porque existe um público muito grande, meus amigos, que gosta de assistir filmes, partidas de futebol ou mesmo jogar videogame em telas gigantes, mas não curtem muito a ideia de ter um projetor ou não confiam na ideia que o projetor possa, sim, ter uma qualidade de imagem impressionante muito próximo de uma TV hoje. E isso tem a ver com dois fatores, na minha opinião, um deles é a produção de componentes de TV hoje, tem um custo de produção muito menor que anos atrás, principalmente as TVs de LCD e mais TVs usando aí a resolução 4K com mais de 8.3 milhões de pixels, 4x o Full HD, o que possibilita então ter telas maiores, sentar relativamente perto da tela e ainda assim ter uma ótima qualidade de imagem sem notar muito os pixels na tela. E pra quem gosta de videogame e quer sair da ideia de monitores, hoje, como eu já falei em outros vídeos aqui no canal, tem várias possibilidades de TVs a partir de 65 polegadas que já entregam recursos como taxa de quadros de até 144 Hz, podendo chegar a 240 Hz em alguns modelos mais recentes de 2024, e aqueles recursos games como VRR, modo automático de baixa latência, e trazer então uma imersão muito maior pra quem joga videogame. Gente, isso eu não abro mão hoje aqui em casa. A ideia que as fabricantes de TVs vendem hoje é quanto maior, melhor, não é verdade? Mas existe alguns cuidados que a gente precisa ter em mente na hora de escolher uma TV a partir de 75 polegadas. Por isso, você vai ficar comigo até o final desse vídeo pra entender todas as ideias que eu vou trazer aqui, três dicas importantes pra você escolher, posicionar e usar melhor suas TVs com tela gigante a partir de 75, 85, 98 ou maior, por que não? Se você gostou do tema desse vídeo, então me ajuda deixando seu like, aproveita e comenta se você já tem uma TV gigante em casa, como é que foi a medida que você fez da distância do sofá pra ela. E aproveita e se inscreve e ativa todas as notificações que vem novidades no canal. Vamos lá? Primeira dica aqui é conhecer bem o seu espaço onde você pretende colocar a televisão. Tem muita gente hoje que mora em apartamento pequeno, ou divide a sala com outro ambiente, como por exemplo uma copa, ou a televisão não pode ficar exatamente na frente do sofá, né? Tem pessoas que têm que colocar o sofá na lateral, ou seja, você já tem aí uma virada de ângulo de visão. Então se você usa um móvel pra colocar sua TV, ou pretende usar ela na parede, precisa ter em mente o espaço da TV para a parede. Lembre-se que a TV precisa respirar, porque ela emite calor na parte de trás. E se você colocar no rack, também precisa ter uma métrica na frente para um dia você, quem sabe, colocar aí uma ação de bar. Algumas TVs de hoje vêm com pés ajustáveis na altura, o que facilita bastante essa ideia quando você coloca ali no rack. Outras, não. Algumas, inclusive, vêm com uma base no centro, outras com pés nas laterais. Então se você tem a intenção de comprar uma TV de 75, 85 ou 98 polegadas, você tem que ter em mente o rack. E também, claro, o suporte de parede adequado para aguentar o peso dessa TV, caso você for colocar ela na parede direto. Eu comentei isso, meus amigos, porque muitas das vezes a gente acaba olhando a TV, compra ali pelo preço, né? Porque está barato, mas nem tenha em mente essa ideia das medidas que você precisa ter do móvel, da parede, qual suporte usar, né? A distância que a gente vai falar aí, que já é o nosso próximo tópico. E eu já fiz isso direto, gente, de comprar uma TV quando chegar em casa, ela nem caber naquele espaço que eu queria colocar ela. Agora vamos falar da métrica que a gente mede aí, a distância adequada de uma televisão para o local que você senta. Segundo o estúdio do SMPTE, nossa visão tem um ângulo de 200 graus. E o ideal é que a TV esteja entre 30 e 40 graus para uma imagem rica em detalhes e uma experiência mais confortável. Agora, para as pessoas que não tem como colocar um sofá na frente da televisão como é o mais indicado para seguir essa regrinha aqui, a gente tem que ter em mente de comprar uma televisão que tenha um bom ângulo de visão. TVs baseadas em LED LCD têm uma perda de qualidade considerável se você senta mais para os lados dela. Então, nesse caso, se você quer ter aí uma televisão gigante, principalmente numa sala onde o seu sofá vai ficar na lateral e não na frente da televisão, considere, nesse caso, comprar então uma TV ou LED porque essa não tem perda de qualidade em ângulo nenhum. Agora vamos para o cálculo de como você vai escolher uma TV gigante se ela vai caber na sua sala, beleza? Primeiro você precisa medir a distância do encosto do sofá até o rack ou a parede onde a televisão vai ficar. E se ela já estiver instalada no rack ou na parede, se você seguiu essas dicas que eu te dei no começo, vai ficar muito mais fácil a partir de agora. Então, depois de você fazer essa medida do assento do seu sofá até onde a parede está, com a trena, você vai pegar esse valor que você conseguiu aí e vai multiplicar por 2,3. Exemplo, por exemplo, se você senta a 2 metros da TV, você multiplica ela por 2,3 e aí você teria em mente uma TV a partir de 46 polegadas para você ter uma ideia dos 30 graus de conforto que é o pedido aí nessa métrica dos estúdios que a gente fez aqui a pesquisa. Eu achei também aqui no YouTube um outro canal chamado Rede Geek que testou uma outra fórmula de medida também da distância do sofá para a TV. Ele usa então uma regra de multiplicar a distância do encosto do sofá até onde a TV fica vezes 40. Segundo essa métrica dele, se você senta aí de distância de um metro e meio da TV para o sofá, usando essa base de cálculo vezes 40, você poderia ter na sua sala uma TV de 70 polegadas. Claro que essas métricas que a gente está fazendo aqui, meus amigos, são baseadas na ideia que você vai comprar uma TV 4K ou mesmo 8K, que como eu falei no início, como ela tem uma densidade pixel muito maior na tela, você pode sentar mais perto e não ter perda na qualidade de imagem. Mas tem um terceiro ponto que a gente já vai falar agora que é a preocupação com a sua qualidade de visão e isso também é muito importante e a gente vai falar mais para frente. E hoje no mercado as TVs 4K já se tornaram praticamente um padrão a partir de 55 polegadas. É muito difícil hoje você encontrar uma TV Full HD de 55 polegadas. TVs 720p ou Full HD acabavam ficando reservando mesmo para os tamanhos de 32 a 43 polegadas. Por exemplo, meus amigos, aqui no meu quarto eu coloquei uma TV de 65 polegadas porque eu queria ter essa ideia de imersão até antes de dormir para assistir filmes ou jogar videogame e a distância da TV que já está na parede vocês estão vendo aí para a cabeceira da minha cama deu 2,80 metros. E aí eu coloquei ela de uma forma que ela está bem centralizada ou seja, a minha cabeça está dentro da TV é o que eu queria então eu estou tendo essa ideia dos 30 graus de ângulo de visão perfeito como feito por aquele estúdio. E usando aquele primeiro cálculo ali de vezes 2,3 cai aí uma conta na calculadora vocês estão vendo de 6,44 ou seja, ficou dentro aí de uma casa de 64 polegadas essa TV tem 65 está correta. Agora usando esse outro cálculo de base vezes 40 deu a ideia que eu podia usar uma TV de 112 polegadas o que não está adequado aqui para o meu quarto é claro, né? No caso aqui da minha sala dedicada de cinema em casa vocês sabem que eu tenho aqui eu tenho um projetor a laser 4K, né? E essa tela aqui tem 106 polegadas e eu sento a 2,80 metros também o que traz aqui um conforto visual para mim muito melhor do que uma TV faz o teste aí na sua casa e conta para mim nos comentários se funcionou se por acaso essa métrica do vezes 2,3 deu certo na ideia do tamanho que você já tem de TV ou está dentro do contexto da futura TV que você pretende comprar. Agora um ponto que muita gente não fala é que por maior que a TV seja que você pretende comprar você tem que ter atenção pelo conforto visual e principalmente a sua visão que vai ficar aí de frente para essa televisão todo mundo sabe que toda TV hoje ela é retroiluminada seja as LEDs LCD as OLEDs não usam esse padrão mas elas emitem a sua própria luz própria né? Ou seja é uma iminência de luz muito forte que vem para a sua tela e boa parte das fabricantes de TVs hoje o que elas estão vendendo no mercado a ideia é quanto mais nítido de brilho a TV alcança melhor isso muitas vezes por causa dos padrões de HDR que a gente tem hoje no mercado que é determinada aí em filmes e jogos de videogame então realmente a televisão precisa emitir um nível de pico de brilho muito bom para atender aí esses padrões da indústria do HDR e você ter aí uma qualidade de imagem própria do 4K ou 8K quando você assiste seus conteúdos mas aí a gente entra em consideração que como é que fica meu conforto visual e se eu tenho crianças dentro de casa e principalmente para quem joga videogame muitas horas como é que fica a ideia de ter uma TV gigante que emite luz forte direto para mim hoje boa parte das TVs já trazem recursos para reduzir a emissão de luz azul nas configurações mas ao habilitar essa função temos uma perda nas cores e na qualidade de imagem afinal a gente comprou uma TV gigante 4K 8K e quer tirar o melhor proveito desses recursos que ela pode oferecer e aí por isso é importante você cuidar do ajuste de nível de brilho pois é esse é um ponto importante hoje quanto maior a TV mais força ela vai precisar para iluminar esses LEDs para emitir a imagem para você mais consumo de energia você vai ter em casa e também você pode danificar a TV ao período de uso muito mais curto se você forçar demais o pico de brilho dela no máximo principalmente uma TV gigante principalmente você sentando muito próximo dela então isso é um cuidado que a gente tem que ter você cuida da ideia da durabilidade da TV não forçando tanto o painel com o nível de brilho no máximo hoje boa parte das fabricantes de TV quando você compra você liga ela o pico de brilho dela já vem no 100 o contraste vem no 100 é legal você pegar e fazer um controle disso melhor ajustar o seu nível entendeu outras TVs já oferecem a função de ajuste automático da iluminação com o sensor que fica na frente dela e com isso o que você tem você tem um controle mais preciso da TV que vai fazer uma medição de luz que tem no seu ambiente e vai ajustar o nível de brilho da tela adequadamente se você está assistindo um ambiente com muita luz ou se você está assistindo um ambiente muito escuro uma outra possibilidade também de você ajustar o nível de brilho e deixar a TV cuidar disso para você é usando o modo eco hoje boa parte das TVs oferece isso ela dimeriza um pouco mais a qualidade de brilho do painel você pode perder ali nos detalhes realce de conteúdos em HDR mas ajuda você principalmente se você é como eu e colocou uma TV no quarto louco de 65 polegadas você ajuda a ter um controle melhor da iluminação e não incomodar tanto você ao final então essas dicas do vídeo de hoje eu achei que tem muito valor e eu espero que vocês tenham gostado deixa aqui nos comentários se você tem uma TV gigante na sua casa como é que você fez para tirar essa medida e colocar ela adequadamente se você fica sentado na frente dela ou se o seu sofá fica do lado como é que você se arranjou aí com uma TV gigante na sua sala conta aqui nos comentários que eu queria saber a sua opinião beleza então eu vou ficando por aqui muito obrigado pelo carinho e apoio de vocês deixe seu like se inscreve ativa todas as notificações se você não perder nada entra no nosso grupo de oferta do WhatsApp e do Telegram quem sabe a sua TV de 85 polegadas está aqui no nosso grupo como oferta especial para você você comprando por esses links ajuda demais o meu trabalho eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo gente tchau